A guerra começou de novo, prepara pra surrar que eu vou te dar Depois que tiver a riada no chão, vai chamar maridinho pra dizer olá Você tá cavando sua copa e com ódio, eu tô destruindo você E se eu brigar de mulher pra mulher, não preciso de homem pra me defender Se sente a primeira dama fiel, te desejo sorte, quero ver tu sair e me invadir Depois que eu te der um sacode, eu encaro qualquer caô e sente medo, né meu lema Mãe, chega de despedir, se cai pra dentro do problema Com ódio fulminante, com uma revolta cruel Você invocou a irada jamais, e você mexeu com a furada fiel A guerra não acabou, é o início dessa jornada Honrando as fiéis brasileiras, eu sou emisica Nessa rivalidade antiga não me rendo pra ninguém Defendendo as amantes pra sempre, eu emisinei Com ódio fulminante, com uma revolta cruel Você invocou a irada jamais, e você mexeu com a furada fiel Você invocou a irada jamais, e você mexeu com a furada fiel A guerra começou de novo, prepara pra surrar que eu vou te dar Depois que tiver a irada no chão, vai chamar maridinho pra te violar Você tá cavando o pacote com ódio que eu trouxe tu, você E se é brigar de mulher pra mulher, não preciso de homem pra me defender Se tem que criar primeira dama fiel, te desejo sorte Quero ver tu sair e me invader, pois que eu te der um pacote Eu encaro qualquer caô e sentir medo, é meu lema Chega de despedir, se cai pra dentro do problema Com ódio fulminante, com uma revolta cruel Você invocou a irada jamais, e você mexeu com a furada fiel A guerra não acabou, é o início dessa jornada Honrando as fiéis brasileiras, eu sou emisica Nessa rivalidade antiga não me rendo pra ninguém Defendendo as armas que pretende, eu emisica Com ódio fulminante, com uma revolta cruel Você invocou a irada jamais, e você mexeu com a furada fiel Você invocou a irada jamais, e você mexeu com a furada fiel